Olá, boa tarde. Hoje é 29 de abril de 2020. Estamos aí na nossa quadragésima terceira live consecutiva de distanciamento social, de isolamento. Então, a partir desse momento, a gente continua, continuamos juntos aí, todos os dias, nesse horário, trazendo notícias, trazendo informações, então é negociar horários, negociar tarefas, negociar momentos, negociar novos momentos. É estranho. Então, nós estamos juntos aqui, todo dia, dia a dia, juntos, para compartilhar notícias boas, para compartilhar momentos juntos, para que a gente possa passar por isso de uma maneira mais fácil, compartilhando as dificuldades, dando dicas positivas, e temos feito isso já por 43 dias, né? Prazo bastante grande, provavelmente ainda vamos continuar, porque não há previsão de a gente conseguir terminar esse período, ainda não, pelo menos, mas esse é um compromisso. Estamos aqui todo dia, justamente, com essa finalidade e com essa intenção. É muito bom contar com vocês aqui. O Antônio Campos entrou, Carla, a Pri, tudo bem, Pri? Andréia Natário, Maria Regina, tudo bem? Lilica, boa tarde, a Liliana, microfisioterapia, Vini, Fabri, Neide Paiva, pessoal entrando. Hoje nós vamos fazer uma live um pouco mais curta, porque às 17 horas eu vou fazer uma transmissão online, através do Zoom, seria mais uma live, a convite da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de Itaquera. Isso já estava agendado mais de mês, mês e meio, e essa live vai ser para falar sobre relacionamentos. Então, convido vocês todos, tem o Zoom, então o Zoom pode ser utilizado tanto pelo aplicativo, você baixa o aplicativo do Zoom no celular, ou você entra através do notebook, e aí você acessa o programa, tem já, eu já coloquei nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no próprio Instagram, a senha, o link da live, o ID da live, e a senha da live, quem quiser hoje participar da live sobre relacionamentos, relacionamentos afetivos, relacionamentos familiares, por que tantos conflitos nesse tempo, por que está tão agravado agora, como é que a visão das constelações familiares sistêmicas entende os relacionamentos, relacionamentos saudáveis, relacionamentos doentinhos, então todos esses temas eu vou poder abordar hoje na live, às 17 horas lá, pelo Zoom, a convite da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de Itaquera, tá? Então, na minha, numa postagem que eu pus aqui no Instagram, está lá, como entrar, espero vocês compartilhem, quem quiser saber mais sobre a visão sistêmica dos relacionamentos interpessoais afetivos, a Tamires, a Jo, a K, entraram, a Aldri e Clás, oi Aldri, tudo bom? A nossa live está, já subiu no canal do YouTube, com a vereadora Aldri e Clás, a gente conversou também, alguns dias atrás, foi muito bacana, tem feito um trabalho muito bom, Joelita Dando, boa tarde, Liliana, boa tarde, doutor, gratidão pela sua contribuição, é um pouco do que a gente pode fazer, cada um de nós, eu acho que o aprendizado, tenho dito isso sempre, o aprendizado desse momento é justamente um período de compartilhar, um período de ajudar, ajudar uns aos outros e conseguirmos dar um pouquinho só, um pouco daquilo que a gente pode oferecer nesse momento, muito, então eu tenho acompanhado hoje as pessoas com muitas questões emocionais, principalmente, fora todo esse risco da doença, fora todo esse risco da Covid-19, do coronavírus, o que a gente observa? Observamos que as pessoas estão entrando numa espiral de ansiedade, agravando o potencial de ir para a depressão que as pessoas já tinham, né? Então esse é um tema muito presente porque as pessoas não estão conseguindo lidar com toda essa crise com resiliência, com resiliência. Nós precisamos nesse momento de ampliar a nossa resiliência. O que é resiliência? Resiliência é uma característica, né? Esse termo vem lá da física, assim como o estresse, mas significa a capacidade de resistir às sobrecargas, ao peso que a gente tem que carregar, às dificuldades, resistir, aprender com isso e nos tornarmos pessoas melhores. Então, em momentos de grave crise como o que nós estamos agora enfrentando, com risco de doença, com risco de morte, com tantos problemas econômicos e sociais, precisamos trabalhar a nossa resiliência. E a resiliência se trabalha através de alguns atributos. Então a gente trabalha a nossa flexibilidade, trabalha com a questão da criatividade, do bom humor. Ah, mas dá para ter isso nesse tempo? Dá, com certeza que dá, gente. O mundo não acabou, nem vai acabar. Nós podemos enfrentar graves problemas, pode acontecer até mesmo conosco, mas o mundo vai continuar, as coisas vão para frente. Tudo faz parte de processos evolutivos e a gente precisa estar acompanhando isso de uma maneira saudável para poder lidar com a resiliência, enfrentando e superando e encontrando novos meios. O pessoal está entrando, a Gap Orland entrou, Fernanda Barsotti, bem-vinda. Tati Guattolini, Audrey Cláss, obrigado, querida, parabéns pelo trabalho. Grato a você, querida Audrey, nossa vereadora aqui da região, também faz um trabalho fantástico. Parabéns pelo seu trabalho também. A Eunice entrou, Eunice, tudo bem? Como é que estão as coisas aí no Guarujá? Então, a gente tem acompanhado isso, né? As dificuldades inerentes, uma questão dessa magnitude, como o risco de contágio. E a gente já sabia, eu tenho alertado, gente. Hoje é a nossa, se não perdi as contas, nosso 43º dia de lives consecutivas. Todo dia tem a nossa live aqui oficial do Instagram, fora outras que eu tenho feito. Hoje participei de manhã do Jornal da Litoral, falando também sobre essas questões. E eu sempre falo, desde o começo, isso aqui vai aumentar, vai ter um pico. Infelizmente, não é? Ah, você é pessimista? Não. Nós somos realistas. O adulto tem que ser realista. A criança, ela cria ilusões. O adulto olha e sabe. Vai ter um pico. Como é que vai ser esse pico? Não sei. Ele vai ser agudo? Ele vai ser achatado? Nós queríamos e trabalhamos para que fosse achatado, fosse um crescimento que se desse mais insidioso, mais lento, para que a gente pudesse ter na retaguarda dos serviços de saúde, de leitos, de aparelhos, de pessoal humano, de recursos humanos da saúde também, pudessem dar conta, né? Porque se isso fosse explosivo, a gente não ia dar conta. Vários colegas médicos, enfermeiros estão sendo afastados. A gente tem os limites de equipamento, tudo isso. E a gente vê que as pessoas falam, mas eu não estou vendo nada. Por que eu tenho que manter isso? Eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo nada acontecendo. Gente, vocês que não trabalham na saúde, que podem ficar em casa, vocês não acompanham dentro do hospital. Vocês não acompanham dentro do pronto-socorro, dentro das UTIs. O limite está chegando. Isso vem crescendo. O que vocês esperavam? Ver as pessoas na rua, morrendo? Isso, graças a Deus, não vai acontecer. Mas tem lugares que a situação está tão grave, que tem covas coletivas, que as pessoas não conseguem fazer velório dos seus mortos. A situação está muito difícil. A gente tem que respeitar isso. Tem que entender que isso é uma realidade. Não para ficar com pânico, para ficar com ansiedade, mas para agir como adultos, de maneira responsável, de maneira colaborativa, pensando nos outros também. Ah, não, não quero saber, eu vou lá. E tem gente correndo na rua, e tem gente passeando, fazendo reunião, fazendo festa. E o que as pessoas esperam? O problema é o seguinte. As pessoas que fazem isso se sujeitam a problemas, e sujeitam os outros também. Porque se ficarem doentes, aqueles que não respeitaram, eles vão, muitas vezes, precisar ocupar o lugar de pessoas que adoeceram e respeitaram. Então, a situação se torna, aparentemente, injusta. A gente precisa respeitar, e as pessoas não entendem essa necessidade do momento de a gente fazer aquilo que é indicado, que é orientado. Ah, mas eu não aguento mais. Eu digo, me fizeram uma pergunta, outro dia na live com a doutora Márcia Faria Rodrigues, que é beata, falando com os adolescentes. Ela deu uma dica que eu achei fantástica, que eu já conhecia, mas a gente vai fazendo os links e vai aprendendo. Ela falou assim, os adolescentes estão revoltados, muitos estão, não conseguem obedecer. Os pais não têm impulso, os pais não têm autoridade com esses adolescentes. Eles querem sair, eles não aceitam. Gente, na época da Segunda Guerra, leia o livro, o Diário de Anne Frank. O Diário de Anne Frank é aquela história que todo mundo conhece, um best-seller, uma história muito triste. Quando eu fui na Holanda, vários anos atrás, visitei lá o Museu de Anne Frank, foi muito emocionante. Uma adolescente, acho que tinha 13 ou 14 anos, que teve que ficar meses escondida num porão, sem fazer barulho durante o dia, durante a noite. Então, imagina, com ração, acionando comida. Então, gente, o que a gente precisa fazer hoje é ter paciência. Bem ou mal, nós estamos na nossa casa, estamos com a nossa família, ou mesmo sozinho, nós temos possibilidade de nos comunicarmos com a família, através de vídeo, através de telefone. Nós temos hoje muito mais facilidades, muito mais recursos do que a gente tinha em gerações passadas. Então, não adianta a gente se revoltar, a gente não aceitar, agir como crianças birrentas. Vamos ter paciência. E tudo vai passar. Em algum momento isso vai passar. E a gente vai poder observar que o mundo fez uma mudança, o mundo se transformou e a gente vai, eu acredito, a gente vai evoluir, através de todas essas dificuldades e esses problemas. A Regina entrou, Marlene, Estefânia Colombo, Mariana Balom, bem-vindos a todos. Estamos aqui, como eu falei, hoje vai ser uma live um pouco mais curta, porque às 17 horas eu vou estar participando de uma live através do Zoom, quem quiser, uma live sobre relacionamentos interpessoais, relacionamentos afetivos, relacionamentos familiares, na postagem que eu fiz hoje no Instagram, no Facebook e nos meus canais lá do WhatsApp. Eu já postei como entrar o ID do Zoom, postei a senha do Zoom, quem quiser baixe no aplicativo no celular ou através do site, no notebook, no computador, e vamos assistir, vamos compartilhar, falar sobre relacionamentos. Se vocês têm alguma colocação, alguma dica, alguma dúvida, eu estou aqui disponível, como todos esses dias, para que a gente possa juntos participar e juntos passarmos por esse problema. Então contem de vocês, como é que vocês estão, o que vocês estão enfrentando, como é que estão lidando com essa crise, quais seus desafios, o que vocês aprenderam. Vamos fazer uma pergunta só. O que vocês aprenderam de positivo com essa crise? Então quem quiser compartilhar, eu agradeço, não dá para ficar só falando sozinho. O que vocês aprenderam de bom com a crise? Coloquem aqui o que vocês aprenderam, que insights que vocês tiveram, o que essa crise trouxe de oportunidade, de aprendizado, isso é muito bom, aprender com a crise, porque a própria crise é perigo versus oportunidade. Então, com certeza, eu estou aprendendo muita coisa, e com certeza vocês também estão aprendendo muita coisa. e eu aguardo aqui vocês colocarem as suas impressões. Estou aguardando, ou se tiverem ainda alguma dúvida, ou se tiverem algum comentário, alguma dica, se vocês leram algum livro bacana, se vocês viram algum filme interessante, ou alguma série que acrescenta algo positivo, algo que a gente fala, né, é serviço da vida, é serviço do mais. Estou aqui aberto para as dicas deste momento. Quem puder. Marilene colocou aqui. Marilene Pereira. Eu aprendi a partilhar o pouco que tenho de vida. E também estou sendo socorrida. Maravilha. Olha só, está vendo? Estamos aprendendo a trabalhar junto aos outros, ajudando quando a gente pode, sendo ajudados quando a gente precisa. E isso é um tema muito interessante. Eu já falei alguns dias atrás que eu vou fazer uma live especial sobre ordens da ajuda. O que é ordens da ajuda? O Bert Hellinger, que é o criador das... Criador que desenvolveu as constelações familiares, ele colocou que existem maneiras saudáveis de ajudar. E ele chamou de ordens da ajuda. Porque muitas vezes nós só trabalhamos salvando as pessoas. Nós trabalhamos carregando os outros no colo, fazendo tudo para resolver o problema dos outros, olhando e muitas vezes mantendo o problema dos outros para que nós não olhemos para os nossos próprios problemas. Então, isso chama-se salvar. Está dentro daquela dinâmica disfuncional de relação que a gente chama de triângulo dramático. Sempre tem alguma vítima choramingando, infantilizada. E nós, como salvadores, vamos em cima dessa vítima para ajudá-la, salvá-la, na verdade, porque ela está sendo ameaçada por algum problema, por alguém. E aí, essa dinâmica doentia se estabelece. E ajudar é diferente. Ajudar é de adulto para adulto. Ajudar tem toda uma forma saudável. Eu não posso dar além do que eu posso. Vou tirar minhas roupas para dar para os outros. Eu ficar sem roupa. Isso não é saudável. Ou então, outro que nem precisa tanto vai ficar solicitando de mim várias coisas que ele não precisa. Isso também não é saudável. Então, salvar tem toda uma metodologia. É saudável em ordem para isso, como nos ensinou o Bert Hellinger nesse livro maravilhoso, Ordens da Ajuda. Sugiro a leitura. Aurelina falou que, gente, o desapego é maravilhoso. Eu me sinto mais leve. Exato. É muito bom. Nesse período, qual outro aprendizado? Desapego. Marilene está colocando aqui. Quando a gente se desapega, desapegar, sair do apego. Apego. Apego é eu estou preso a alguma coisa e aquilo não me faz bem. E eu mantenho, eu não consigo ficar sem aquilo. Então, é uma relação disfuncional doentia. Eunice. Aprender o que vai passar. E o momento é de termos calma e esperar essa tormenta chegar ao fim. Exato. Mas como é que a gente pode esperar essa tormenta chegar ao fim? Cada um da sua maneira. Com certeza a gente tem que esperar e vai chegar ao fim, porque nada dura para sempre. Como eu digo, tudo passa, isso também vai passar. E vamos passar por isso juntos. E a gente pode passar por essa tormenta de várias maneiras. Oferecendo o nosso guarda-chuva para ajudar os outros, também junto, tá? Nós podemos passar por essa tormenta chorando de medo, desesperados, embaixo da cama. Ou nós podemos ajudar os outros de alguma maneira, oferecendo conselhos ou dicas, contribuindo, como a Marilene falou, dando coisas que pode, recebendo. Tudo isso são maneiras diferentes de passar pelo problema. Passar não tem como, né? Nós vamos precisar passar. Nós não vamos ficar estagnados no tempo. Deixa eu ver aqui o que a Lirica pôs. O meu maior aprendizado foi conseguir substituir sentimentos ruins por sentimentos positivos. Aprendi a pedir ajuda. Sou do grupo de risco. Não devo sair. Exato. Então, muitas vezes, a gente que sempre foi salvador, que fazia tudo pelos outros, agora, com o aprendizado, eu também preciso de ajuda. Então, eu não posso ter orgulho. eu tenho que ser humilde e pedir ajuda quando eu necessito. Quando eu preciso dessa ajuda, eu vou pedir. Então, esse é um outro aprendizado. Ótimo. Humildade, pedir, reconhecer as nossas limitações. Eu sou do grupo de risco, preciso me cuidar mais. Então, eu vou pedir ajuda para quem pode, para quem tem mais, me ajudar. Maravilha, né? Ótimo aprendizado. A Célia Pereira entrou. A Célia, tudo bem? C, C, P, Psicologia. K, 4, U, SP entrou. Gisele, Onistica. Gisele, tudo bom? Cabo, eles aprendem muito a ter mais paciência e ter uma nova visão do amanhã. Fantástico, fantástico. Paciência é algo que realmente a gente precisa de mais, né? Por quê? Porque a gente vai ter que passar por esse problema. Se a gente se desesperar, ficar com irritabilidade, com impaciência, o que é que vai acontecer? As coisas vão piorar. A gente vai sofrer, vai ter que passar do mesmo jeito com o sofrimento. Se a gente tiver paciência, a gente vai usar o tempo de outras maneiras, maneiras mais criativas, mais produtivas, com flexibilidade, com criatividade e vai conseguir aprender mais, vai estudar, vai ler, vai ouvir música, vai ver séries boas, vai ler um livro, vai conversar com as pessoas. Todas essas maneiras úteis, saudáveis e boas de passar o tempo nesse período. Fantástico isso. A Marilene perguntando, Roberto, o Zoom é só no PC, computador? Não. O Zoom pode ser acessado no computador, no notebook, através do site www.zoom.us. Então, zoom.us. E aí, você se cadastra, tem o link de cadastrar, você se cadastra lá, deixa eu até abrir aqui no meu note, para orientar aqueles que não sabem. Então, zoom.us, aí abre uma tela, e no canto direito está lá, registre-se, é grátis, e aí você pode se registrar no Zoom, e depois, lá com seus dados, com a sua senha, você entra, efetua o login, e você vai receber, aí você já tem, eu já compartilhei, o ID, que é a identidade, acho que a identidade deve ser, da reunião, e a senha. Com esses dois dados, você já tendo se cadastrado no notebook, você entra. Se for pelo celular, tanto da linha Apple, como o Android, você pode baixar o aplicativo Zoom, e a mesma coisa, você se cadastra, através do aplicativo, e com esse ID, e com essa senha que eu já passei, você entra na reunião. A reunião vai ser agora, 17 horas, e eu vou falar sobre, relacionamentos interpessoais, relacionamentos afetivos, familiares, e todos os problemas, as dinâmicas, saudáveis e doentias, dos relacionamentos. Então você só não assista, se você não tiver nenhum problema, de relacionamento, e não conhecer ninguém, que tenha problema, de relacionamento. Maurício Santana entrou, Ivane Regiane entrou, Cláudia Joyce, a Mariline dando ok, acho que ela entendeu, como é que funciona o Zoom, é simples, é tranquilo, a gente tem usado o Zoom, essa ferramenta Zoom, para dar a aula do curso, Consciência Sistêmica, como a gente teve que atrasar, o primeiro módulo, que teria que ter começado em abril, tanto a turma de São Paulo, como a turma de Santos, nós já temos feito reuniões, já vamos para a terceira reunião, sábado, de estudo, do nosso grupo de alunos, do Consciência Sistêmica, então quem se inscreveu, está recebendo material, tem discussões no grupo do WhatsApp, está assistindo a aula, comigo e com o Rodrigo, todos, nesses sábados de manhã, a gente discute, os alunos levam dúvidas, e a gente orienta, então são ferramentas muito boas, para participação, para a gente poder participar, nesse momento, não dá para fazer presencial, vamos usar os recursos que tem, antigamente não tinha, lembra? Alguns anos atrás, ou décadas atrás, não tinha essa possibilidade, de você falar com as pessoas, olhando para elas, se comunicar com pessoas, que você ama do outro lado do mundo, instantaneamente, vendo, ouvindo, são recursos maravilhosos, fazer reuniões, você vendo várias pessoas ali, no Zoom dá, acho que se não me engano, até 250 pessoas, podem participar de um grupo, então dá para fazer curso, dá para fazer live, palestra, são recursos maravilhosos, e a gente está usando isso, e esse também, é um dos aprendizados, as escolas, estão se adaptando, com flexibilidade, com criatividade, os alunos, continuam tendo conteúdo, continuam tendo aulas, e provas, eu acho que até de uma maneira, por vezes exagerada, a escola está lá, não querendo perder os alunos, então está enchendo de conteúdo, acho que nesse momento, nem era para tanto, mas, são recursos possíveis, que a gente tem, nessa fase, que nos ajudam, a superar muito mais, as dificuldades, Aita Rezende, entrou, Jack Fernasch, coaching com o Fabi, bem-vindos a todos, hoje, como eu prometi, vamos fazer uma live, mais curtinha, daqui a pouco, eu já vou, caminhar para o encerramento, se vocês não tiverem, mais dúvidas, ou dicas, ou colocações, já já, fazendo meia hora de live, normalmente a gente faz, cerca de uma hora, hoje, eu vou fazer a live, mais curta, para poder, fazer daqui a pouquinho, 17 horas, a outra live, no Zoom, sobre relacionamentos, quem quiser participar, e não entendeu, como participa, ou não sabe, como acessar, me fala, que eu mando, depois o link, posso ver, se eu consigo, aqui, aqui, vai ser difícil, não vou conseguir, mas, se você acessar, a minha página, do Instagram, a minha página, do Facebook, ali, tem uma arte, mostrando o ID, no Zoom, e a senha, para participação, deixa eu ver, se tem mais alguém, colocando alguma coisa, o Marcos entrou, a Márcia CMA entrou, estamos aqui, falando, mais um dia, 29, de abrir, hoje, aniversário, da minha querida, sobrinha, Patrícia, a Patrícia, que é estudante direito, está fazendo, 20 anos, foi aluna, do Consciência Sistêmica, uma jovem, maravilhosa, uma jovem, bem consciente, muito, realmente, antenada, inteligente, e deixo aqui, o meu beijo para ela, o professor Guilhermo, o Echegaray entrou, bem-vindo, mestre, aqui na nossa live, mais um dia, aqui, estamos juntos, falando, sobre essa fase, sobre este momento, de crise mundial, de crise, que nós passamos, e com criatividade, com sabedoria, com resiliência, com flexibilidade, vamos passar, vamos passar, por isso juntos, certamente, com muito aprendizado, com muitas novas opções, de comportamento, com maneiras mais práticas, talvez, com maneiras mais criativas, mais empáticas, de aprender a lidar, e outros não, né gente, a gente observa, que outras pessoas, estão passando pelo problema, e se tornando mais amargas, mais tristes, mais revoltadas, mais depressivas, então, a questão, está sendo muito parecida, claro, cada um, né, tem pessoas que tem, recursos diferenciados, para lidar com a crise, como fala assim, a gente não está no mesmo barco, a gente está, talvez, na mesma tempestade, mas o barco, de cada um, é diferente, tem uns que estão num barquinho, tem uns que estão num gato, cada um, como é que eu vou dizer, cada um tem a sua, potencialidade, os seus recursos, suas reservas, emocionais, físicas, materiais, para lidar, com a crise, então, claro, a gente não tem como julgar, a gente não tem como, é, falar de um, a gente mal e mal, pode saber como nós, estamos, em relação a tudo isso, mas estamos no mesmo mundo, né, no planeta Terra, que está passando por tudo isso, e a gente vai aprender, a lidar, com essas questões, tá, aí o pessoal está falando, parabéns a cá, gratidão, Stefania, Lica, a Cláudia, a Jóias, parabéns pela sua dedicação, a todos com esses encontros diários, gente, já se tornou uma rotina para mim, quando acabar, eu vou sentir falta, sinceramente, sentir falta de, ah, mas não te atrapalha, nos seus horários, atrapalha um pouco, sim, muitas vezes eu terei que estar fazendo outras coisas, que eu não consegui, por estar aqui, mas é muito bom, eu me sinto com o coração preenchido, de estar junto, a tantas pessoas, né, que estão com esse espírito de equipe, com esse espírito de grupo, isso para mim, eu digo assim, está ajudando para vocês, que bom, fico muito feliz, porque esse é o objetivo, também está ajudando para mim, né, para poder participar com vocês, tá, Anani de Sing, consultora entrou, Dami da Podologia entrou, Andréia Natalio está falando, eu também, então, gente, é um momento único, é um momento que nós precisamos realmente estar presentes, estarmos unidos, né, se alguém precisa de alguma coisa, pede ajuda, tá, a gente tem que aprender a ter humildade, para pedir ajuda nesse momento, como eu já falei no começo, aqueles que são muito de salvar os outros, de fazer tudo pelos outros, muitas vezes tem dificuldade, quando se vem sentindo alguma necessidade, então nós precisamos abrir, assim, essa porta da humildade, para também sermos ajudados, até porque, quando a gente estuda a questão da prosperidade, as pessoas prósperas, são aquelas que sabem dar, e sabem receber, então isso faz circular a roda da abundância, e quando a gente sabe dar e receber, a gente sempre está em sintonia com a prosperidade e a abundância do universo, então tem pessoas que só sabem receber, vem a mim, vem a mim, me dá, me dá, me dá, e eu não dou nada, quem são essas pessoas? Os egoístas, tem pessoas que só sabem dar, eu faço, eu ajudo, eu salvo todo mundo, eu sou muito bom, quem são essas pessoas? Os salvadores, nenhum desses dois está saudável, por quê? que o que só quer receber e egoísta, não sabe dar, não sabe como é bom poder ajudar e dar, e aquele que só quer salvar, ele não sabe, ou como é bom também se abrir para receber, ter humildade, então todos esses trabalham com algum nível de carência, naquela circulação da abundância, o único que realmente é abundante e próspero, é aquele que sabe dar e receber, ou seja, ele tem um equilíbrio de troca, equilíbrio de troca, é a terceira ordem do amor de Bert Hellinger, das constelações, dar e receber, ou dar e tomar, então isso é muito importante, André falou que está ajudando muito para mim, que bom André, Marilene, a carência não nos deixe, não, ninguém vai deixar ninguém, tá, e adultos nunca são abandonados, a gente às vezes vê música dizendo, fui abandonado, ou a pessoa falando, fulano me abandonou, gente, quando a gente sofre a dor do abandono, nós estamos repetindo um trauma, da segunda fase da vida, tá, o segundo traço de caráter, que é o traço de caráter oral, se desenvolve através de traumas, relacionados ao abandono, que fase da vida? A fase de até um ano de idade, gente, de um mês, de nascido, até um ano de idade, antes disso, a fase do traço de caráter esquizóide, se a gente teve alguma questão com a nossa mãe, porque é a fase do contato com a mãe, nós vamos sempre nos sentir, possivelmente, abandonados, a pessoa me deixou, me abandonou, tá, que é diferente da dinâmica da traição, traição já é na quinto traço de caráter, que é o traço de caráter rígido, das dinâmicas triangulares, isso a gente vai falar, talvez, em uma outra live, a gente falou um pouco ontem, junto com a Gabi Gula, que é coach, sistêmica, foi interessante, tá, mas existem diversos traços de caráter, que nós passamos, né, por traumas na vida, e desenvolvemos essas questões, tá, a Neide está dando gratidão, a Andrea também, a Priscila Figueiredo entrou, então, essa live aqui, ela vai ficar salva, como todas as outras, quer dizer, quase todas, tem algumas lá atrás, que eu ainda não consegui subir, mas das 42 lives, que foram feitas até hoje, 42 dias, se não me engano, 37 ou 38, e todas as que tiveram convidados, já estão no meu canal do YouTube, então, se vocês quiserem, entrem lá, cliquem no sininho duas vezes, e aí, você vai ser avisado, sempre que subir, um vídeo novo, tá bom? No canal do YouTube, essa aqui também, mais tarde, eu vou subir essa live também, então, aí, eu vou já me despedindo, já estamos, acho que com meia hora, praticamente, de live, um pouco mais de meia hora, hoje vai ser mais curta, só repetindo o aviso, mais uma última vez, sinto muito para quem já, é, ouviu, só para reforçar, logo mais às 17 horas, e por isso que eu vou encerrar mais cedo, para me preparar aqui na clínica, e poder, estar disponível para live, 17 horas, vai ter uma live no Zoom, tá? Uma live sobre relacionamentos, que eu vou falar relacionamentos, do eu, para o nós, como é que a gente aprende a lidar, com os relacionamentos, segundo, a visão sistêmica, na plataforma Zoom, então, pode ser acessado pelo notebook, através do site, www.zoom.us, através do celular, tem que baixar o aplicativo Zoom, vocês se registrem, se cadastrem, façam login, e, nas minhas páginas, Facebook, Instagram, e no WhatsApp, eu já compartilhei, tem o ID da reunião, e tem a senha da reunião, para vocês poderem assistir, esta palestra, no Zoom, ok, gente? Vai ser logo mais 17 horas, a convite da, comissão de direito sistêmico, da OAB de Itaquera, que bom, que a gente pode fazer, esse trabalho online, não precisa se deslocar, e todo mundo também, pode ficar em casa, aproveitando o tempo, para compartilhar, tá bom? A Aida, residente, dando gratidão, a Simone acabou de entrar, agora no finzinho, a Joelita, obrigado, eu estou aberto, eu que agradeço a vocês, vou deixando aqui, um forte abraço, então sintam-se como todo dia, abraçados, fortemente, logo mais, acredito que, será presencialmente, se Deus quiser, daqui a um tempo, nós poderemos novamente, nos abraçar, presencialmente, encostar coração no coração, um beijo, no coração de vocês, fiquem bem, se cuidem, fiquem em casa, até amanhã, teremos uma live, amanhã é quinta, né? Quinta-feira, quinta-feira é uma live surpresa, depois eu divulgo para vocês, mas estaremos aí, se Deus quiser, na nossa live também, e tudo passa, gente, lembrem-se disso, nos momentos de maior dificuldade, lembrem-se, tudo passa, então, isso também vai passar, e nós vamos passar por isso juntos, ok? Então, um forte abraço para vocês, fiquem bem, se cuidem bastante, e até amanhã, ou até logo mais, na live, das 17 horas, através do Zoom, sobre relacionamentos, tá bom, gente? Um grande beijo, um abração, e até mais, tchau! 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 Tchau!